Me perdi pelo caminho, mas nada... Cada um tem um Brasil que merece, né? Fala, galera! Ligado aqui no GeoBrasil, professor Rodrigo Rodrigues, você já está mais que cansado de saber, né? Bom, assunto de hoje, industrialização brasileira. E para você ficar ciente do que vai acontecer, eu fracionei, eu dividi a nossa industrialização em quatro momentos sensacionais. Você não pode perder agora a sua introdução do que espera, do que você tem que e vai esperar aqui no canal GeoBrasil, tá ok? Então, olha só, para começar a nossa brincadeira, vou trazer agora um contexto bem histórico, aquele pontapé inicial para a gente começar a nossa diversão. O quadro é teu, eu vou chegar um pouquinho para cá, você já sabe o que vai acontecer, esse é o nosso momento, curte, aproveita, se inscreve no canal, ei, compartilha, espalha para todo mundo, esse momento é nosso, você está no GeoBrasil, o canal mais divertido de geografia. Solta ele que a gente gosta, eu queria só, vamos fazer diferente? Solta um sanguíno aqui, ó. Vamos enionar um pouquinho. Professor Rodrigo Rodrigues na área, para o que interessa. Interessa, galerinha, muito prazer ter você aqui, tá? Espalha, divulga para todo mundo, esse é o canal GeoBrasil, levando aquele conteúdo de qualidade, de uma maneira irreverente, que você, eu acho que está entendendo, hein? Tá? Seja muito bem-vindo a esse projeto e vamos cair para dentro do Brasil? Olha só, tá? Contexto histórico do Brasil, antes de começar essa indústria maravilhosa. Belezinha? Dá uma olhada para cá. Você sabe que na crise, na crise, maravilhosa crise de 1929, que se instalou no mundo através dos Estados Unidos, o Brasil também vai ser muito afetado por essa crise. Só que vamos voltar um pouquinho no tempo, e eu quero que você olhe o contexto que o Brasil estava inserido antes da chamada crise de 1929. Então, você observar o Brasil, você olhar para o Brasil e falar assim, ô Brasil, foi. Legal, né? Eu estou entendendo aqui. O Brasil estava isolado por setores econômicos. Olha que interessante, galera. Eu vou falar em ilhas ou arquipélagos econômicos. Olha só, o que é uma ilha? Não é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados? Agora muda. Pensa no arquipélago econômico. Ou seja, eu tinha a região norte como uma área que produzia bastante borracha e exportava. Não havia integração territorial com o produto que é a borracha. Eu tinha a região nordeste produzindo muita cana historicamente. Vai produzir cana e vai exportar. Eu tinha aí esse grande destaque, né? Que é a produção de café no sudeste. Produzindo café, exportando. Dá uma olhada aqui. Depois dá um foco aqui, produção. Ficou sensacional o meu desenho. Eu tinha a região sul com grande destaque na área de pecuária e também exportação. Então, o Brasil era tido como um país agroexportador. Anote isso daí, tá? Não dê se mole, não. Um Brasil agroexportador. Um Brasil baseado ainda na sua economia no setor... Qual o setor da economia? Pensa comigo. O setor primário da economia. Então, olha só. Produtos primários, onde eu vou produzir e exportar. Era essa a ideia que o mundo tinha do Brasil. Nesse exato momento, eu estou falando de antes, tá? Pode botar início do século XX, não tem problema não. Antes de estourar essa grande crise de 29. Tranquilo isso? Então, olha o cenário brasileiro antes de a gente começar o nosso processo industrial. Agora dá uma olhada aqui, ó. Então, o Brasil era um país agroexportador. O Brasil, nesse contexto, vai começar a sua industrialização, pessoal, de maneira muito tardia. Mas, opa, calma. Não é só o Brasil, não, tá? Diversos países da América Latina também passam por um processo tardio. Ah, professor, como assim tardio? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho? Pensa, a primeira Revolução Industrial, ela vai datar de aproximadamente 1750. A segunda Revolução Industrial, ela vai datar de mais ou menos 1850. Já a terceira, 1950. Bom, o Brasil começa a engatear o seu processo de industrialização a partir de 1930, com o então presidente Getúlio Vargas. Olha que interessante, 1930. E você acha que nós já começamos a produzir telefones, smartphones de última geração? Satélite? Hã? Nós começamos assim, produzindo essa câmera maravilhosa que eu estou me filmando agora e gravando esse vídeo pra você? Você acha que foi isso? Você tá de brincadeira? Começamos com a indústria de base. Uma indústria bem pesada, tá? Então, ó... Volta pra cá. Industrialização bem tardia, tranquilo? Quando o mundo já estava encaminhando aí, ó... Encaminhando a terceira Revolução Industrial, o Brasil estava, de fato, engatinhando e começando o nosso processo industrial com indústria de base, pessoal. Mais pra frente, eu vou detalhar a nossa indústria de base, tá ok? Então, olha pra cá. Obviamente, nós temos uma grande dependência tecnológica, né? Isso até hoje. Você pode perceber que os nossos produtos de alta tecnologia, nós fazemos o quê? Vai? Nós importamos. Olha que maravilha, não é isso? Olha esse smartphone maravilhoso, ó. Vê se ele não tem um nome diferenciado. Vê se esse nome pertence à nossa nação. Ele não é nosso, não, tá? Ele foi importado por isso que é caro, é caro. Ai, até doeu porque é caro, tá? Além disso, nesse contexto, o Brasil também tem uma grande dependência do mercado externo. Obviamente, nosso mercado consumidor interno, ele ainda não é muito bem desenvolvido. Quem vai dar essa grande força para o nosso comércio interno se desenvolver é o nosso, então, primeiro presidente que nós iremos trabalhar nessa era industrial, Getúlio Vargas. Opa, calma! Não posso esquecer, obviamente, da crise de 1929. Ela vai afetar o mundo e vai afetar, obviamente, também o Brasil. Você não pode esquecer o seguinte, o Brasil é um grande parceiro comercial do... Estados Unidos, I love Estados Unidos, eu gosto muito dos Estados Unidos, eu gosto muito dos Estados Unidos, né? Traduzindo aqui, se você não entende o inglês, que eu agora falei em inglês, tá? Eu fiz curso, tá? Então, se a crise afeta os Estados Unidos, obviamente, também vai afetar o Brasil, porque o nosso principal consumidor de café, além da Europa, era quem? Era o tio Sam, era os Estados Unidos. Aí, pensa, Estados Unidos em crise. Eu estou em crise, eu tenho que cortar gastos. Você acha que eu tenho que continuar consumindo café na mesma escala que eu estou consumindo do Brasil? Bom, obviamente que não. Então, essa redução do consumo de café norte-americano vai impactar diretamente no comércio de exportação, de vendas, obviamente, do café brasileiro. Tranquilo esse contexto? Só pra gente começar, ó, solta... Ih, instalou aqui. Solta a musculatura que o próximo vídeo a gente começa com o então presidente Getúlio Vargas, ó! Não sai daqui não, o vídeo vai começar aqui em 5 segundos, um negócio assim, que o YouTube eu sei como é que é, tá? Um beijo, até mais! Minha alma tá armada e a ponta para cá! Minha alma tá armada e a ponta para cá! Pode ser embora, pode ser embora, não pode ser ora! A gente se enfada quase... A gente... Minha alma tá armada e a ponta para cá! Minha alma tá armada e a ponta para cá!